Construído para o Campeonato de Europa de Futebol de 2004, o estádio do Algarve representa um grande encargo para as autarquias de Faro e Lelé, mas os setores garantem que não se trata de um elefante branco. Temos aqui um animal de grande porte, com algumas dificuldades transitórias, mas elefante branco não concordo, nem nunca concordei com essa expressão. Com boa mobilidade. Com boa mobilidade, exatamente. Ao princípio foi tudo muito bonito, cor de rosa, aliás, devo dizer, porque acho que nestes momentos devemos lembrar, que havia uma unanimidade nacional, para não falar regional, relativamente à construção e àquela candidatura ao Euro 2004, que foi num ambiente de grande confiança, de festa do país, o contexto económico era outro, absolutamente diferente daquilo que é hoje, e, portanto, ninguém teve na altura o dom da adivinhação. E, por isso, aquilo que correu muito bem, até determinado ponto, hoje é, de facto, uma estrutura pesada, com problemas muito grandes, quer para o município de Faro, quer para o município de Lelé. O estádio Algarve tem um custo mensal de manutenção, na ordem dos 30 mil euros, um valor que é dividido pelas duas autarquias. Os presidentes das câmaras de Faro e de Lelé garantem que os números são perfeitamente suportáveis, uma vez que o estádio tem sido rentável, com atividades que ali se têm desenrolado. Portanto, estamos a falar já de uma verba muito, portanto, não é nada de extraordinário, é perfeitamente aceitável. Se nós, neste momento, temos um encargo com a despesa corrente da manutenção deste equipamento, de cerca de 30 e tal mil euros, 15 mil para cada município, isso também se deve ao facto de termos aqui alguma utilização e com algum retorno financeiro. Nós temos, em média, dois eventos por mês neste equipamento, os Jogos de Gibraltar, o Rally de Portugal e outros que têm por aqui passado. E, portanto, o objetivo aqui era tentarmos ter o máximo de eventos possível para que os nossos custos fossem inferiores, mas, acima de tudo, para além da questão dos custos, de podermos colocar este equipamento à disposição da nossa população. Apesar dos custos elevados para a sua manutenção, os autarcas de Faro e Lelé garantem que a estrutura é suportável e essencial para o desenvolvimento de Balgarve.